E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante que acabou pegando algumas pessoas de surpresa nessa atualização do Minecraft 1.19, a The Wild Update que é o seguinte, provavelmente as farms de ferro vão parar de funcionar aqui no jogo a partir dessa atualização e olha só, quero adiantar que não são todas as farms, porém algumas que o sistema que eu vou falar aqui pode realmente parar, então se você usa um farm de ferro, se você pensa em usar alguma, fica ligado que vamos entender o que aconteceu agora Bem, então é o seguinte, para que todos possam entender o que está acontecendo, olha só o que houve o Minecraft recentemente está fazendo algumas mudanças, como normalmente faz nessas atualizações e nessa versão recente, que é a snapshot de número 22W19A, foi feita uma mudança que é essa aqui olha só, a mudança diz o seguinte, Wardens e Iron Golems agora certificam-se de gerar acima de algo sólido e essa parte aqui, algo sólido, que vai de fato fazer uma mudança no sistema de farm de ferro mas calma, isso é uma coisa digamos que preocupante a primeiro momento, mas deve ter uma solução porque eu vou explicar como é que funciona essa mecânica só que antes, eu não tinha nem sequer prestado muita atenção aqui na parte do golo de ferro eu tenho reparado apenas na parte do Warden e eu vou explicar porque essa mecânica aqui foi alterada vou explicar o que estava acontecendo vamos retornar para o jogo bom, então olha só, como podemos conferir, a mudança era referente ao mob Warden e também ao golo de ferro mas basicamente o ponto do Warden, eu entendi porque o que acontecia, em alguns locais antes, o Warden estava saindo praticamente da água e também da lava e o que acontecia, isso aqui parecia ser uma coisa não planejada até porque ele tem uma animação de escavação escavar na água ou na lava não parecia ter sentido e até aqui tudo bem, esse mob foi realmente ajustado e agora ele só é gerado em blocos sólidos ou seja, em blocos aqui maciços de Minecraft, beleza? pelo que eu entendi, foi isso aqui no entanto, a mudança também era referente aos golems de ferro então acaba valendo a mesma coisa para os golems de ferro eles agora serão gerados apenas aqui em blocos sólidos e como é que isso aqui impacta as farms? muito simples bom, e é o seguinte, para deixar aqui a explicação bem clara estou aqui com o modelo de farm de ferro lembrando que geralmente as farms de ferro usam água e essa é a preocupação que muitas pessoas estão tendo agora porque foi dito que o mob em gola de ferro só será gerado em locais sólidos e a água não é um local sólido ou seja, a preocupação de muitos jogadores é que essa mudança evite a geração do mob que é o iron golem, o golem de ferro mas olha só, quero explicar que essa mudança não vai afetar diretamente a geração do mob porque é muito importante que vocês entendam que para o mob surgir ele não precisa de água vejam que vou colocar a esponja para tirar a água prontinho e vocês vão ver que o mob na realidade já aparece, já é gerado em um bloco sólido e não na água a água que o pessoal usa geralmente aqui é para o sistema de derrota porque o mob warren precisa ser queimado para depois o ferro cair aqui no sistema de coleta ou seja, essa mudança que o Minecraft fez não é uma coisa que vai afetar diretamente a geração do mob mas sim o sistema de coleta deste modo, deixa eu até aguardar aqui que já já deve aparecer outro olha só, apareceu normalmente mostrando que as farms vão continuar funcionando só que vamos ter uma mudança referente ou pelo menos o pessoal vai ter que se adequar e fazer uma mudança no sistema de derrota ou uma correnteza nova ou em algum local que o mob já cai na lava para conseguir aqui os itens que no caso são os ferros inclusive, claro, apenas para amplificar vou colocar água aqui e vejam que a água realmente faz parte apenas do sistema aqui olha só que vai levar o mob para o sistema de derrota e é basicamente isso ou seja, a mudança não vai afetar a geração dos mobs mas sim o sistema que derrota o mob golem de ferro mas claro, é importante falar que não são todas as farms de ferro que usam água inclusive, eu até já mostrei aqui um sistema na versão Bedrock Edition que foi esse aqui onde o golem era gerado só que em um local sólido daí ele corria para um local que era armadilha e ele era derrotado ou seja, não são todas as farms que vão sofrer com isso mas as que sofrerem terão que passar por um ajuste, por um novo formato mas o fato é que o mob não será impactado em relação à geração dele, beleza? então, quanto a isso, podem ficar tranquilos pelo menos foi o que eu entendi não vai mudar a geração do mob em relação aos farms de ferro mas sim a forma que ele é derrotado no jogo basicamente isso e claro, como a comunidade do Minecraft é muito criativa eu acho que será uma questão de tempo para que o pessoal possa adequar os modelos de farms antigos para os novos na realidade, adequar apenas o sistema de derrota porque como eu falei, é apenas isso que vai ser afetado em relação à correnteza então, em resumo, o que muitas pessoas estão preocupadas é que essa lâmina de água acima do bloco sólido possa atrapalhar aqui a geração do gulano de ferro e sinceramente eu não sei porque o Minecraft fez essa mudança parece ser algo muito específico aqui que vai impactar na farm de ferro espero que tenha tido um outro propósito essa mudança porque se for avisando isso, é um pouco estranho mas como eu falei para vocês, a comunidade é muito criativa e certamente vai aqui arrumar alguma forma de resolver esse problema lembrando que por enquanto ele está aparecendo normalmente porque eu estou gravando a versão anterior eu tentei fazer uma farm de ferro na atualização 1.19 mas acabou não dando muito certo mas enfim, vamos torcer para que tudo possa ser resolvido de uma forma muito simples ah, e claro, tem um detalhe como se trata de uma snapshot isso aqui é referente à versão Jab Edition ou seja, não chegou por enquanto na Bedrock mas pode chegar mas da mesma forma como é um snapshot é algo experimental ou seja, a equipe do Minecraft pode voltar atrás lembrando que ainda não é a versão final é um snapshot então claro, vamos aguardar então bem pessoal, esse que foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se gostaram, deixa aquele like se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou!